Bate na estonda e DG, DG, EG Bate na estonda e DG, DG A minha boca paqueirava sua já faz tempo O meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, de novela Tipo cena, de novela